O presidente argentino Maurício Macri superou com sucesso no domingo o teste das primárias para as eleições legislativas de 22 de outubro com um grande apoio. Ao mesmo tempo, a ex-presidente Cristina Kirchner retornou com força na província de Buenos Aires, maior distrito eleitoral. Macri agradeceu que suas listas tenham sido as mais votadas em alguns dos principais distritos eleitorais e admitiu que o começo de seu mandato foi difícil. Sou o primeiro a ver claramente que esses primeiros resultados de crescimento econômico não alcançaram muitos argentinos e é muito claro que esses 19 meses foram difíceis. Tivemos de tomar decisões difíceis. Kirchner, candidata a senadora, reivindicou a maior quantidade de votos na província de Buenos Aires, a maior do país, com quase 40% dos eleitores, e criticou a demora na apuração. Vamos pedir ao governo que escute o que as urnas mostraram para mudar a direção econômica. É necessário. A votação foi de fato um plebiscito à gestão do governo. O macrismo superou o opositor peronismo em grandes distritos como cidades de Buenos Aires e nas províncias de Mendoza e Córdoba. Mas o kirchnerismo reverteu uma desvantagem e aparecia na frente na estratégica Santa Fé, com 95% das urnas apuradas. Em outubro, os argentinos vão renovar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado.